Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, hein? Primeiramente eu vim aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, pô gente, muito obrigado por me dar essa honra, eu só quero pedir uma coisinha, só mais uma coisinha de vocês, assim, bem pequenininha assim, ó, dá um like lá pelos vídeos, me ajuda aí, ó, a gente tem vídeo aí com mais de 3 mil, 4 mil visualizações, mas as pessoas assistem e não dão like, mandam mensagem e tal, diz que gosta e tudo, mas não dão like, eu preciso do like de vocês, não custa nada, não vai acabar, ó, like, não é que nem fiofó, você pode dar vontade, então não custa nada você chegar lá e, ó, pô, dá um joinha pra mim, pra ajudar eu a fazer mais conteúdo pro canal, tá bom? Eu quero dizer pra vocês o seguinte, esse canal o intuito é de fazer, ensinar vocês a fazer esse tipo de coisa aqui, ó, envelopamento, trailer, né, pra aquele cara que tá começando o seu negócio não pagar aluguel, porque isso é muito importante, nós sabemos que no Brasil, muitos, muitos vão à falência porque paga um aluguel, nós sabemos que pra você montar um negócio, você tem que ter no mínimo dinheiro aí pra bancar o aluguel durante uns 6 meses, né, não é isso que a gente quer, certo? Porque o aluguel é um dinheiro que você gasta e você nunca mais vai ver, então vamos aí, vamos me dar essa força, me dando um joinha, nós vamos aqui ensinar vocês fazendo desenvolvimento de paredes, desenvolvimento de geladeira, ensinar como é que pinta aqueles frizzes, aqueles acampamentos, fogão, armário, então, tudo isso é o que a gente, o conteúdo que nós queremos trazer pro canal e também ensinar vocês a fazer gesso, divisória, enfim, nós também temos o intuito aqui desse canal de falar sobre política, que é um assunto muito importante, pois quando a gente compra o pão, a política tá no meio e cada um de nós somos responsáveis por isso, não fuge da sua responsabilidade, você é responsável por tudo que tá acontecendo no Brasil, tá bom? Mas aí é um assunto mais lá pra frente, vamos falar aqui de brincadeiras, fazer brincadeiras e isso é o nosso canal e a gente não tem roteiro, a gente não lê roteiro, as coisas vão surgir na mente e a gente vai falando então, quero agradecer a todos vocês, todos vocês mesmos que estão inscritos no canal e vamos para mais um maravilhoso vídeo do nosso canal Olha só, que bacana começar o vídeo desse jeito, hein? Um vídeo aqui maravilhoso, aqui com esses cachorros aqui, igualmente maravilhosos Estou aqui tendo uma conversa com eles, a respeito de que eles tem aqui Aquele ali tá orando, ó, levanta a mão pro céu, certo? Falando assim, meu pai do céu, me ajude Tá ali, ó, a ser um cidadão melhor Meus filhos, vocês têm que ficar de maior, certo? Vocês têm que fazer a faculdade de vocês, uma coisa pra ver de vocês Vocês não podem ficar desse jeito, só aí, ó Deitado, com preguiça, não é assim não, tá bom? Não é Mas quando a gente crescer, a gente vai pecar, a gente vai ruer a roupa do rato e matar também muito bandido Porque se entrar dentro de casa é morto mesmo Isso, vocês estão certos Vocês são lindos, hein? Olha esse daqui deitado, só na mãe Os cachorros estão com 24 dias Aqui, Didi E estão aqui Top, né? Esse aqui é o Thiago Thiago Cuseco Dá um oi pra galera aí, Thiago Oi Estamos tomando aqui Thiago A gente já tá com 143 pessoas no canal É um salve aí, pessoal Vamos brindar aí a homenagem ao pessoal Que o pessoal é demais Olha aí, gente Aproveitar pra mostrar aqui, ó A nossa primeira barbearia Tá aqui, ó A placa, tá? Tudo legalizado direitinho Tá aí em cima E olha só Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu achei uma coisa assim muito, muito hilária Eu nunca parei pra analisar Olha esse porte aqui, ó Olha essa curva que tem aqui, ó Olha a engenharia Olha que engenharia inteligente A calçada vem aqui, ó Vamos lá Eu vou com vocês A calçada vem aqui, ó Ó E é como se essa curva aqui O porte Estivesse te obrigando a vir pra esse canto aqui, ó Olha meu pé aqui, ó Ó Cuidado Cuidado Agora eu vou voltar aqui E vou fazer um vídeo Pra vocês verem Me verem na realidade Vamos lá Como se fosse assim Olha só O porte aqui Filma o porte, gente Filma a curva, tá? Olha só Olha só Pelo menos aqui de uma boa Ó Eita ali o porte O porte Caralho Caralho o porte Pelo amor de Deus Andas de faculdade Pra fazer uma bosta dessa Pelo amor de Deus, hein Faça isso não, tá bom? E a barbaria todo tempo lotada, olha só As pessoas aqui fora Marcando já pra cortar o cabelo Aqui o nosso parceiro, brother Tamo aqui Tamo aqui Abre esse coração e deixa entrar O processo de hoje aí, ó Uma carnezinha de sol Um guaraná, acho que não sei se na região de vocês tem, ó Baré Com Que um vinagretezinho Daqui a pouco Vai ficar pronto aí o feijão E o arroz É pra comer com isso aí Uma farofinha esperta Que já tá bom demais Domingão tem que ser assim, né? É pra cima Galera Bom Tava aqui pensando em chegar à conclusão Que eu devo divulgar um pouco mais a cidade de Manaus Por conta disso Nós vamos dar uma caminhada na cidade Fazer um vídeo aí Mostrando alguns pontos turísticos Espero que vocês gostem Porque quando eu morei fora As pessoas me perguntavam Como eu me locomovia aqui na cidade Se era por cipó Se eu jogava futebol com a onça Porque eles têm na mente, né? As pessoas geralmente têm na mente Que aqui no Amazonas Aqui principalmente Manaus É uma cidade que só tem mato E não é realidade, né? Que vai andar na rua Vai encontrar uma onça E tal Isso não tem nada a ver, tá bom, gente? Mas é o que a mídia na época passava Então eu vou resolver E eu resolvi Resolvi mostrar um pouco da minha cidade pra vocês Tá bom? Bom Por hoje é só O vídeo que eu fiz pra vocês aí Que é muito calhão Espero que vocês dêem um joinha aí pra mim Tá bom? E vamos lá Até o próximo vídeo Tchau, galera